Olá pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova? As outras estão todas aqui na playlist, não deixe de acompanhar elas como inscreva-se aqui no canal, ativa as notificações e aí toda vez que tiver uma questão nova, vídeo novo, você vai receber uma notificação, poder estudar a hora que você quiser, lembrando do vídeo do Matemadicas, fechou? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas, tem muito conteúdo legal, vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Uma questão de equação do primeiro grau, onde a gente tem que tirar do matemática e passar para o português entendendo o que ele disse, essa questão é bem cobrada em muitos vestibulares, muitos concursos, inclusive é igual para todo mundo, basta que você interprete de uma maneira correta e escreva e depois resolva, fechou? Então, vamos resolver! Carlos está pensando em um número e pediu que seu amigo Marcos o adivinhasse, disse-lhe, se adicionarmos 10 ao dobro do número que estou pensando e dividirmos o resultado por 12, obteremos 3, então o número que Carlos pensou é, vamos separar todos os dados, Carlos, inclusive a questão daqui, Carlos está pensando em um número, um número a gente escreve como x e pediu para que seu amigo Marcos o adivinhasse, então ele quer que o Marcos adivinhe quanto vale x, disse-lhe, se adicionarmos 10 ao dobro do número que estou pensando, então o número que eu estou pensando é x, se a gente pegar o dobro dele que é 2x e adicionar 10, que foi o que o problema falou para a gente, e dividirmos o resultado por 12, então vai gerar um resultado isso aqui, se a gente pegar esse resultado que a gente não tem ainda e dividir por 12, obteremos 3, então quer dizer que tudo isso depois dessas contas vai ser igual a 3, então aqui está a nossa equação, equação que só tem uma incógnita, aqui é a letra x e a gente só tem uma equação, portanto a gente consegue resolver, então muita gente tem dificuldade de interpretar os problemas de matemática, vai passo a passo no que eu disse e depois você volta no exercício para ver se você escreveu o que realmente o enunciado está falando, então eu vou ler com você de novo o enunciado e ver de acordo com o enunciado, ver se a gente escreveu certo, ok? Bora lá, Carlos está pensando em um número, o número que a gente está de olho é nesse x, e pediu que seu amigo Marcos o adivinhasse, disse-lhe, se adicionarmos 10 ao dobro do número, então mais 10 ao dobro dele, que é 2 vezes esse x, e dividir o resultado por 12, então vai pegar o resultado dessa operação aí em cima e dividir por 12, nós vamos obter 3, então está exatamente o que a gente tirou do enunciado, agora é só fazer as continhas, então bora lá, que agora é só desenvolver, ficou fácil, né? Vamos multiplicar aqui em cruz, então vai ficar 2x mais 10 igual a 3, esse 12 que está dividindo vai passar multiplicando aqui, então vai ficar vezes 12 aqui, 2x mais 10 igual a 3 vezes 12, 36, tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, então vai ficar 2x igual a 36, esse 10 que está positivo vai passar para cá negativo, menos 10, 2x igual a 36 menos 10 vai dar 26, esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo, então 26 dividido por 2, e finalmente, vou até escrever aqui do lado, 26 dividido por 2 vai dar 13, e 13 já é a resposta do problema, e isso está na alternativa B, está aqui, gabarito letra B, bem legal depois que você tira do português e passa para o matemática, agora, se você está com dúvida ainda, pega o resultado que você achou e faz de novo as contas para ver se vai dar certo, ver se realmente a gente vai chegar no valor 3, vamos lá fazer isso? Aqui a gente já resolveu a questão, a gente só está estudando um pouco mais, então aqui, se adicionarmos 10 ao dobro do número, então a gente tem o número que a gente encontrou, 13, se a gente adicionar 10 ao dobro, então passo a passo, um passo está aqui, o número é 13, se a gente adicionar 10 ao dobro, então a gente vai pegar o dobro que é 26 mais 10, vai dar 36, no número que estou pensando e dividirmos o resultado por 12, e aí o resultado que deu 36, dividir por 12, que dá 3, obteremos 3, está aqui o resultado, então quer dizer, se você fizer desse jeito, você vai ter certeza que você acertou, mas se você resolver desse jeito, vai dar ruim, então você tem que resolver da primeira forma como eu te ensinei, e aí depois você vai lá e faz a prova dos 9, você testa realmente se a sua resposta está certa, por que eu fiz isso? Para a gente estudar um pouquinho mais a questão, porque você aprende a tirar do português e passar para o matemática, o que é isso fazendo as contas, e tem realmente certeza que você está acertando, ok? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui, não deixe de se inscrever no canal, compartilha com os amigos, e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!